E temos agora aqui os números de Thor, Love and Thunder, Thor, Amor e Trovão, na sua primeira semana. Será que o filme foi bem? Foi mal? Foi mais ou menos? Vamos aos números de bilheteria desse filme e de todos os outros nesta última semana. Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Sia. Seja muito bem-vindo. Fala, galera! Como vocês sabem, eu não gosto de enrolação. Você aí que gosta de saber sobre bilheteria, gosta de cultura pop, gosta de Marvel, já se inscreve no canal e aciona o sininho pra não perder mais nada. Entra no nosso grupo, no nosso canal, no Telegram, pra receber as notícias lá também. E agora sim, já que você tá inscrito, né? Eu espero, pelo menos, que você tenha se inscrevido no canal, né? É de graça aqui embaixo, não custa nada. Deixar o like também não custa absolutamente nada. E vamos aos números, começando no Brasil, como foi o final de semana de estreia de Thor. Bora colocar na tela aí a classificação dos 10 filmes mais assistidos no Brasilzão da massa. Thor Love and Thunder estreou, obviamente, em primeiro lugar, com Minions 2 em segundo, Top Gun Maverick ficando em terceiro lugar, Jurassic World Domínio em quarto, Clytier ficou em quinto, em sexto lugar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Lola e Seus Irmãos em sétimo, em oitavo, Amigo Secreto, em nono, Sonic 2, nossa, tá passando ainda, meu Deus, e em décimo, Os Primeiros Soldados. Já partindo pra bilheteria da semana, nos Estados Unidos, com Thor Love and Thunder, com 143 milhões de dólares arrecadados, é um bom número, já já a gente compara, por exemplo, com a estreia do Doutor Estranho, tá bom? Minions 2 cai 57% na segunda semana e faz 45 milhões, é um bom número, Minions 2 está indo muito bem, é um mês de férias também, então ajuda aí a fazer um bom número. Top Gun Maverick, na semana passada tinha feito 25 milhões de dólares, Agora cai 10 milhões, faz 15 milhões de dólares, continua indo majestosamente bem esse filme. Elvis, com 11 milhões, caiu de terceiro pra quarto lugar, Jurassic World Domínio, 8 milhões de dólares, né, em quinto lugar, The Black Phone, com 7 milhões de dólares em sexto, Lightyear, caiu mais 55%, Lightyear, tá sendo um fracasso total, em sétimo lugar. Em oitavo lugar, Marcel, The Shell with Shoes One, com 340 mil arrecadados, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, por incrível que pareça, ainda tá em cartaz, com 262 mil arrecadados, e Mr. Malcolm's List, com 245 mil arrecadados, tem o décimo lugar. Bilheteria do ano, lá nos Estados Unidos, batendo a casa dos 600 milhões, a gente tem o Top Gun Maverick aí, vai chegar na semana que vem, a 600 milhões, Doutor Estranho com 411 milhões, em segundo lugar, The Batman tem 369 milhões de dólares arrecadados em terceiro. E aí na semana passada a gente falava, ó, Jurassic World Domínio vai chegar no Batman, O Jurassic World tem 350 milhões de dólares arrecadados. Falta aí 19 milhões pra chegar no Batman. Se a gente pensar que ele fez 8 milhões nessa semana nos Estados Unidos, e ele não vai repetir esse número na semana que vem, ou seja, a queda vai acontecer, talvez não chegue no Batman, mesmo o Batman já não tendo mais bilheteria pra somar, acho que Jurassic World não vai chegar no Batman. Aí o Homem-Aranha, No Way Home, em quinto lugar, com 231 milhões, só no ano, né, de 2022, certo? Os Minions já tem 210 milhões em duas semanas, o filme tá indo muito bem, e na semana que vem vai passar aí o Homem-Aranha 3, né, o Homem-Aranha 3, No Way Home. Minions, aliás, o Sonic 2, né, com 190 milhões, Uncharted, em oitavo, com 148 milhões, Thor já figura aí com 143 milhões em nono lugar nos Estados Unidos, né, e com apenas 112 milhões Lightyear em décimo lugar aí nos Estados Unidos. Tá indo muito mal o filme. E aí o Thor, na semana que vem, já vai figurar ali entre os Minions e entre o Homem-Aranha, talvez? Provavelmente, ali entre o quinto e sexto lugar. Vamos ver como que Minions e Thor saem nessa próxima semana. A gente vai tá acompanhando aqui, mas não sem antes, é claro, ver a bilheteria mundial, onde Top Gun Maverick tem 1 milhão, 1 bilhão, né, 1 bilhão 183 mil dólares arrecadados em primeiro lugar, cresce cada vez mais, né, e tem uma bilheteria muito dividida, né, entre o doméstico, né, entre os Estados Unidos e o resto do mundo. Doutor Estranho com 953 milhões, Jurassic World Domínio com 876 milhões, não vai chegar no Doutor Estranho, e passou o Batman, né, passou o Batman, já faz tempo, é claro, né, o The Batman com 770 milhões em quarto. Watergate Bridge, um filme chinês com 626 milhões, Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore em sexto, com 405 milhões, Sonic 2 com 401 milhões, assim como Uncharted também com 401 milhões. Minions já vai, na próxima semana, passar os nossos queridinhos aí, Uncharted, Sonic 2, Animais Fantásticos e Os Segredos de Dumbledore. Então, Minions, na semana que vem, ó, com 399 milhões nesse momento, Minions 2, na semana que vem, vai ficar em sexto lugar. Muito legal. Thor Love and Thunder, com 302 milhões, também tem potencial aí para, na próxima semana, figurar mais bem posicionado. Então, Thor já estreia, né, na sua primeira semana, em décimo lugar no mundo. E aí, como a gente estava mostrando aqui desde a semana passada, do Top 15, vamos a eles, com Bad Guys, né, Os Caras Malvados, em décimo primeiro, Chukul Chukil, outro filme chinês, com 217 milhões, Nice View, outro filme chinês, em décimo terceiro lugar, Lightyear, em décimo quarto lugar, com apenas 204 milhões de dólares arrecadados, e está entre as piores estreias no cinema da Pixar. O que aconteceu com esse filme, hein? A Cidade Perdida, em décimo quinto lugar. E vamos abrir aqui uma brecha para o décimo sexto, que é o Vampirão Vivo, o Morbius, está com saudade dele? Fez apenas 163 milhões de dólares aí, o Michael Morbius. E aí aqui, né, só cai entre nós, né? A gente falou que a gente ia comparar os números do Thor com o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O Thor estreou com 143 milhões, né, nos Estados Unidos. O Doutor Estranho, nos Estados Unidos, tinha estreado com 187 milhões. Mas, é claro que o Doutor Estranho foi melhor, mas é importante a gente destacar aqui. O Doutor Estranho era um filme muito mais esperado. E aí depois a queda da primeira para a segunda semana foi drástica. Thor não está sendo tão malhado quanto o Doutor Estranho, mas também não está indo tão bem assim nas críticas, não. Eu gostei do filme, você pode ter gostado, você pode ter odiado, você pode ter achado mais ou menos. Eu achei mais ou menos, é um filme bom, né? Enfim, já falei sobre isso aqui no canal. Então vamos ver como que o filme se figura. E aí no Mundial, o Doutor Estranho tinha feito 450 milhões de dólares, né, na primeira semana. E o Thor, ele fez 302 milhões. Então tem uma diferença de 150 milhões aí no mundo. Mas foi o que eu disse, o Doutor Estranho era mais esperado. Então vamos ter que aguardar para ver como que vai se sair o Thor na primeira semana. Mas as notícias são de que a Disney está satisfeita com esses números de Thor na primeira semana. Foi bem sim o Thor, saiu dentro das expectativas, não há uma decepção. Mas é claro, há muita pré-venda também já. Então vamos ver o que vai resgatar da primeira para a segunda semana. Não devemos ter nenhuma grande estreia nessa próxima semana. O que pode ajudar a Thor a continuar indo bem. O próprio filme dos Minions. Top Gun ali sempre somando também. Deve chegar a 10 milhões na semana que vem arrecadados também. Deve continuar indo bem em Top Gun. Então vamos observar aí esse mês de férias. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos também. Aqui na tela estão aparecendo outros vídeos para você continuar acompanhando a evolução da bilheteria semana a semana aqui com a gente. Continue aqui com a gente, se inscreve no canal. E a gente se vê em mais um vídeo em breve. Um grande abraço. Fui!